Devocional Diário, série Segredos para uma Vida Espiritual, em Romanos, capítulo 12, vigésimo e último episódio. Olá, meu irmão, olá, minha irmã, prezada ouvinte, prezado ouvinte, companheiros diários de meditação e devoção, sempre à luz das Sagradas Escrituras, aqui no canal do YouTube da Bíblia JFA Offline. Uma alegria, um privilégio e uma honra participar contigo de um momento tão especial e eterno da tua jornada diária, que é o momento em que você medita, reflete na Palavra de Deus. Assim, quando oramos, falamos com Deus, enquanto meditamos, ouvimos a sua voz, de modo a completarmos essa comunicação, de modo a completarmos essa comunicação, onde Deus estabelece um canal que acrescenta a nós maturidade, dons, virtudes, talentos, onde o nosso caráter é forjado, nossa mente moldada e, a cada dia, Jesus é formado em nós. Que privilégio participar dessa jornada contigo. Quero parabenizá-lo, parabenizá-la, você que chegou até aqui nesse vigésimo e último episódio dessa série de 20 capítulos, 20 episódios, e hoje sendo o último, quando, à luz do capítulo 12 de Romanos, extraímos Segredos para as Nossas Vidas Espirituais. Série com o título, Segredos para uma Vida Espiritual, Segredos, no plural. Segredos para uma Vida Espiritual, em Romanos 12. Uma alegria chegar nesse último episódio, onde vamos falar sobre Vençamos o Mal com o Bem. Eu quero usar o texto do versículo 20 do capítulo 12. Ao longo de toda a série e desde o seu primeiro episódio, eu recomendo que se você chegou aqui hoje, volte lá atrás, todos os capítulos estão registrados aí no nosso canal. Nós vimos desde o primeiro dia, Romanos é uma carta para lá de especial, onde Paulo, o seu autor, que a escreveu provavelmente por volta de 57 d.C., Versa sobre a Justiça de Deus, a partir de relatos de cristãos romanos que conheciam Paulo. Essa carta tem ainda como seus principais personagens Jesus Cristo, Israel e Paulo. Em resumo, o livro de Romanos é sobre Deus, quem ele é e o que ele tem feito. Ele nos fala de Jesus Cristo, o que sua morte alcançou, inclusive, aonde foi, o que tocou, o que produziu. Esse texto ainda fala, esse livro ainda nos diz sobre nós mesmos, somos confrontados, o que éramos sem Cristo e quem nós somos depois de termos confiado em Cristo, entregue nossas vidas a Ele. Paulo ainda vai recordar ao longo do texto que Deus não exige que os homens endireitem suas vidas e veredas antes de virem a Jesus, enquanto éramos ainda pecadores. No entanto, Cristo morreu na cruz por nossos pecados e, a partir daí, de compreender e aceitar essa verdade, começa a transformação. Esta é a maior epístola do Novo Testamento e a única epístola, perdão, a única carta escrita por Paulo para uma igreja que não foi fundada por ele. A carta de Paulo aos Romanos, ela levou cristãos famosos, como, por exemplo, Agostinho e Lutero, à conversão. Entre os tópicos dessa carta está a necessidade da justiça de Deus, a imputação da justiça de Deus, a demonstração da justiça de Deus, fazer parte dessa família de Deus, consagração a Deus e submissão às autoridades, inclusive eu destaco que consagração a Deus é o tópico de Romanos 12, falar sobre os facos na fé e os gentios e que toda pessoa é importante. No capítulo 12, em especial, que destacamos nessa série, Paulo vai falar sobre a nossa vida como um culto espiritual e como nós podemos servir por meio dos dons que Deus tem derramado sobre nós, sendo que na base de todos os dons, dos relacionamentos, do mutualismo, existe o amor. Passamos ao longo, então, dos versículos 9 ao 21 para a construção dessa série em 20 episódios, sendo que tratamos de diversos itens muito práticos e a praticidade das instruções é algo que foi destacado o tempo todo nesses 20 episódios, quando falamos de amor não fingido, de aborrecer o mal e se apegar ao bem, de amor fraternal uns para com os outros, de honra mútua, de não sermos vagarosos nos cuidados, no cuidado, de sermos fervorosos no serviço, de pôrmos a nossa alegria na esperança correta, de mantermos a postura de paciência na tribulação, de perseverarmos sempre na oração, de socorrermos aos irmãos necessitados, de sermos homens e mulheres hospitaleiros, hospitaleiras, de abençoarmos os nossos perseguidores, de nos alegrarmos com os que se alegram, de chorarmos com os que choram. Falamos ainda sobre uma postura, um proceder de menos ambição e mais acomodação às coisas humildes e simples, a nunca apagarmos o mal com o mal, a termos paz com todos no que depender de nós e for possível a não nos vingarmos, a alimentarmos, matarmos a fome, a sede dos nossos inimigos e hoje, nesse vigésimo e último episódio, para fecharmos essa série, um último segredo para uma vida espiritual. Contido aqui no Romanos 12, à luz do versículo 20, vençamos o mal com o bem. O texto diz assim, aliás, no versículo 21, o texto diz assim, não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não poderia ter uma dica melhor para terminarmos essa série tão incrível, tão poderosa do que este. Não sejam vencidos pelo mal, pela maldade, pela malignidade, mas vençam o mal com o seu bem. Meu irmão e minha irmã, nós estamos cercados de maldade, no olhar, no pensamento, nos negócios, na forma como as pessoas agem, tratam, maquinam contra nós, falam, olham, pensam, raciocinam, cercados do mal. O mal está em toda parte, espreitando aí, querendo nos tragar, engodar, envolver, manipular, transformar nossa mentalidade. O mal está na fala, o mal está na escrita, o mal está nas coisas, nos ganhos, nos negócios. O mal, por vezes, está incutido, implícito nos estudos, nas ideologias, nas teorias, em muitas teologias. o mal está à nossa porta. O mal não tem idade, formato, origem, não tem nacionalidade. O mal pode estar em todo canto, o tempo todo, e se projetar de várias formas. Mas o mal que vem através de pessoas, esse é aquele que precisamos combater. Todos os males precisam ser combatidos. Mas no campo dos relacionamentos, que é o contexto dessa série, no campo das relações interpessoais, ministeriais, profissionais, de trabalho, na vida, na família, o mal que vem através de pessoas, não pode ser combatido com o mesmo mal, com outro mal. Mas precisamos vencer toda a maldade, com o bem. O bem que é em Cristo, o bem que é no amor, o bem que é em Jesus, o bem que é no caráter de Deus, o bem e todo o amplo, poderoso e profundo, e exuberante bem que há no Espírito Santo, que forma o bem em nós, que alinha a nossa mente e a bondade de Deus, o bem que precisa haver no nosso caráter, na nossa fala, na nossa conduta, no nosso olhar, no nosso pensamento, na nossa mente, desejos, de vontades e emoções, o bem que deve haver no nosso caráter, no nosso temperamento, nas nossas inclinações, naquilo que a gente faz involuntariamente, fruto daquilo ser raiz, natural em nós. O bem não fingido, o bem honesto, o bem puro, reto, o bem que adora a Deus, o bem santo, esse é o bem que vence todo o mal. É o bem que é em Cristo Jesus, vencendo o mal que há no inferno, em Satanás, no diabo e nos seus anjos caídos, os demônios, sejam principados, potestados, qualquer que for a hierarquia, o nível deles, não são páreos para o bem que há em Cristo Jesus, o bem conquistado na cruz, o bem da obra redentora do Senhor, o bem da redenção de todas as coisas, da restauração, da imagem e semelhança, vindo a partir da obra de Cristo, porque o homem caiu no pecado, no paraíso, corrompeu a sua imagem e semelhança, introduziu o mal na humanidade, isso foi sendo transmitido geração a geração, como um vírus sendo transmitido no DNA, mas eu e Jesus, dando fim a esse ciclo, rompendo com a estrutura de mal, e trazendo em nós, injetando em nós, o DNA do bem, do bem da natureza dele, com o qual podemos vencer o mal. Meu irmão e minha irmã, talvez seja muito profundo, e muito longe da sua realidade, a forma como abordei até aqui esse tema, mas indo para o campo das coisas práticas, que é uma característica que asseveramos, ressaltamos o tempo todo nessa série. Qual o mal que hoje você precisa vencer com o bem? Qual é a afronta que você precisa vencer com o amor? Qual é a calúnia, difamação, maledicência, fuxico, mexerico contra a tua vida que você precisa vencer? Qual é a palavra de amor, de perdão, de reconciliação? Qual é o ambiente conflituoso, aquecido pela ira, pela guerra, pelo furor, que você com o bem da palavra boa e branda, precisa aquietar? Qual é a agressão maldosa que foi feita contra a tua vida, que com a bondade do perdão, da misericórdia, da compaixão, você vai vencer? Trago para você, no encerramento dessa série, um segredo para uma vida espiritual. vencer todos os dias, a cada minuto, a cada instante, em todos os lugares, todo o mal com o bem. Não se vence mal com o mal. O bem não precisa ser vencido, ele já é vitorioso. Então é o cruzamento, é essa guerra, esse embate, mal contra bem, para o qual a arma correta é o bem. Eu espero que você tenha se identificado com essa série. Ao longo desses 20 episódios, sugiro, recomendo, reitero, que você reúna os teus amigos, teus irmãos, seu pequeno grupo, sua congregação, sua igreja, sua família, e medite diariamente, revisite cada tema, se aprofunde nos assuntos, aqui são pequenas porções, a ideia não é esgotar, quem somos nós, nem condição e conhecimento suficiente temos para isso, considerando a inesgotável fonte de riquezas, que é a palavra de Deus. extraia novos tesouros, novas verdades, aliás, a mesma verdade, mas novas aplicações para a sua vida em todos os campos, à luz desses 20 episódios, dessa série, Segredo para uma vida espiritual, em Romanos 12. Leia o capítulo inteiro, já tivemos ao longo dessa série, nos versículos 9 a 21, mas leia o texto todo do 12, leia o livro inteiro de Romanos, que Deus te abençoe, te fortaleça, que você vença a cada dia o mal com o bem, que a sua vida seja vitoriosa em todos os sentidos, que você faça as semeaduras corretas, para a seu tempo, colher as vitórias que vêm de Deus, que virão de Deus e que são certas. Deus abençoe sua casa, seu trabalho, seu ministério, sua família, Deus abençoe seus amigos, seus colegas de trabalho, cresça em devoção, ore ao Senhor, acompanhe os nossos áudios e vídeos de oração, leia a Bíblia, use os espaços de deslocamento, coloque aí o áudio no teu dia a dia, quando você estiver no trânsito, ou então quando estiver no seu momento pessoal com Deus, acompanhe o nosso canal, indique para mais pessoas, se inscreva, ative os sininhos, para receber uma notificação, a cada vez que publicarmos um novo conteúdo, acompanhe também os conteúdos do canal, Bíblia JFA, conecta, o download da palavra para o teu coração, todas as terças, às 16 horas, replicamos lá o programa que fazemos ao vivo na rádio, musical FM, busque mais de Deus para a tua vida, o Senhor tem grandes coisas para fazer, em mim e em você, Deus te abençoe, até a nossa próxima série devocional, até o nosso próximo momento de oração. Música 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 Amém.